Quando você monta um motor, você precisa montar um projeto, montar dentro dos cálculos, ver o que mais vai atender. Às vezes não é só colocar pistão grande, custo vira brequim grande, colocar pistão 6.8, 7.2, 7.4 no motor e achar que vai trazer o maior resultado. Não, às vezes fica ruim, tá? Por quê? Porque às vezes você tem um diâmetro de válvula menor, você tem um RPM diferente, o CDI é diferente, o módulo, a configuração que você tem de avanço ali é diferente. São detalhes que você precisa analisar no projeto para ter resultado. Por isso que às vezes você vê assim, um 4 milímetros dando pau em um motor muito maior, tá? Por quê? Porque um 4 milímetros é muito mais bem acertado do que um motor que eu uso lá um 7.8 com válvula original, com um motor, um cabeçote ineficiente para a cilindrada que eu tenho, certo? Então você precisa analisar esses detalhes. Qual é o cabeçote que você tem para o seu motor? Às vezes pode ser o motivo, certo? Às vezes o comando é grande demais para o diâmetro de válvula que você tem, certo? Não é o necessário. Existe uma relação que levante de comando, ele vai influenciar diretamente na velocidade de entrada da mistura ar-combustível. Só que tem um porém. Como assim? Se eu tenho um baixo levante, eu tenho uma ineficiência da entrada da mistura ar-combustível. Se eu tenho um levante muito alto, além daquilo que eu preciso, além do diâmetro de válvula que eu tenho no motor, a velocidade é tão rápida que ela atrapalha na frente de chama dentro da câmara de combustão. Então eu tenho perca de resultado no meu motor ao invés de ganho. Às vezes eu vou ter uma turbulência muito grande também. Então você precisa ou fazer ângulos nas sedes, ângulos nas válvulas, para quebrar um pouco essa turbulência, ou diminuir levante de comando de válvula, basicamente, tá? Mas são detalhes que você precisa analisar na hora que você está montando o seu projeto de preparação, beleza?